Salve galera, Sales RJ, gravando mais um super vídeo para o canal de Archworld, trazendo para você a seguinte informação. Finalmente saiu a lista dos vencedores do pré-registro, lá no Discord oficial, hoje. E tem as wallets direitinho de quem vai estar ganhando uma lend extra-large, médio, standard, e eu vou mostrar para você muito rápido. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos meus amigos da comunidade que compartilhassem o seu feedback desse lançamento. O jogo atingiu as expectativas que você esperava? Cara, foi muito legal, está melhor do que eu esperava. Não, não está. Seja sim ou seja não, põe um motivo para mim, já que no momento eu não estou jogando. Estou curioso de saber o que os meus amigos, a minha comunidade está achando de Archworld. Antes de mais nada, vamos lá então conferir essa novidade. Estamos juntos. Que tal aquele gold para você poder caixar a sua conta, comprar itens e muitos recursos? Isso só tem aqui, reidoscoins.com.br O link do Rei dos Coins está na descrição, família. Olha aí, o Discord oficial do Archworld, no menu de anúncios, tem aqui o evento do pré-registro que muitos de vocês aqui no canal fizeram. Interessante você saber é que essa recompensa vai ser concedida até sexta-feira, dia 21. Toda vez que vocês verem escrito horário TC mais zero, basta você reduzir 3 horas e você vai achar o horário de Brasília. Legal. Então está aqui mais uma vez mencionando os vencedores. Acredito eu que isso vai ser distribuído ao longo do dia. Concorda comigo? Vamos lá, essas que estão aqui na tela são as wallets que fizeram o pré-registro. Vou deixar aí, vocês podem printar direitinho, tá? E ali tem as dimensões, extra-large, large, médium e standard. Lembrando que até a standard, a mais baratinha, se eu não me engano, passa de mil reais fácil. Concorda comigo? Mil e 100, mil e 200, mil e 500. Eu nem imagino o preço de uma extra-large. Então, já compartilha isso com o pessoal que está jogando da Archie Road. Eu desejo tudo de bom para vocês. Deixa eu minimizar aqui para mostrar um pouquinho lá da tela agora. Caramba, fui desconectado aqui no meu joguinho da fazendinha. Pessoal, joguinho da fazendinha está pagando gratuito. Não sei até quando. Inclusive, não contam para vocês, mas pode criar inúmeras contas. Inúmeras. Pode ser que dure mais uma semana, mais um dia, mais três dias. Mas você vai colher as coisinhas lá e você vai estar recebendo o ouro e vai transformar em Pixie. Tem pessoas que comentam assim, ah, isso não vai durar três dias. Eu já estou quase uma semana. Pode ser que a semana que vem acabe. Você vai esperar até quando. Eu só não entendo isso. 100% gratuito. E tem gente que diz que não vai durar muito só porque está pagando. Eu quero ver se durar um mês. Bom, enfim, vamos voltar aqui para a tela. O link do joguinho da fazendinha que paga no Pixie vai estar aqui na descrição. Bom, aqui no Whitepaper vai falar um pouquinho das Lens. Para quem está jogando, eu vou deixar aqui também mastigadinho para vocês. Assim como o site oficial também. Na OpenSea, você pode observar, como eu falei para você, a Lens Standard mais baratinha está batendo ali, ó, 1050 Clay. Hoje, no dia 20 de abril, o preço atualizado da Clay está batendo R$1,17. Então, se você multiplicar isso, foi como eu falei, quem ganhou facilmente passa de R$1.000. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Isso é para os jogadores pró ou os jogadores que estão jogando Ash Road. Se você, jogador, ganha uma Lens, você venderia ela na OpenSea ou você ficaria com ela no jogo para você poder gerar mais recursos tokenizados ao longo do tempo? O que você achar melhor? Compartilhe a sua opinião para que as pessoas que estão jogando, ou que vão jogar o Ash Road, tenham noção da importância da Lens. Porque até onde eu acompanho os grandes produtores de conteúdo que estão fazendo vídeos e lives, tanto no YouTube quanto na Twitch, eu vejo que a Lens talvez seja a coisa mais importante. Tanto que o Free-to-Play, ele aluga Lens também, não é isso? Tem cash ou tem gente que investiu na Lens que não está jogando, mas vá lá, faz o básico, né? Para poder ter o seu BSLT. Compartilhe para mim essa informação e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Você com uma Lens venderia imediatamente ou colocaria para alugar dentro do jogo? Foi interessante você comentar isso, tá? Então aqui também tem o preço da Klee, como eu falei para vocês. Tem um videozinho bem interessante aqui no YouTube e fala das Lens aqui do próprio YouTube do Ash Road, tá galera? Muito simples aí. Vai mencionar os tamanhos das terras, a usabilidade das terras, a porcentagem, os lotes que podem ser distribuídos dentro do jogo. Olha, sinceramente, eu mencionei para vocês anteriormente que eu não estaria jogando o Ash Road, mas não é porque eu não quero não, tá? Porque por mim eu estaria jogando sim. É porque o presente momento da minha vida eu não consigo demandar desse tempo para eu poder estar jogando com vocês. Mas eu teria muito presente. Não é assim... Ah, Siles, o gráfico do Nightmare é melhor, mas... Isso eu sei, né? Mas vamos lá, e a estrutura. A estrutura do Ash Road eu acho muito interessante. Acho uma das melhores no momento. Ainda mais com esse servidor NSA. Nada é fácil, tem... O pessoal comenta assim, né? Nas lives. Ah, tem... Tem Pay to Win. Irmão, não é NFT? Então como é que não tem Pay to Win, né? Se o jogo é na Web 2, tem cartão de crédito, é Pay to Win. Se o jogo é na Web 3, ele é NFT, ele é Pay to Win, irmão. Porque, olha só, Pay to Win, pague para ganhar. Não é NFT? Eu não posso comprar lá um bagulho NFT, vários, na verdade, infinitas quantidades, e deixar uma personagem mais forte? Então, cara, você não vai conseguir abolir o Pay to Win da sua vida se você estiver no NFT. Salvo se você entrar em algum NFT que seja baseado em costumes, skins, em visual. Qualquer coisa que tiver como você evoluir a sua conta, o seu personagem, vai ter Pay to Win. Então, isso nunca me assustou e nem vai me assustar. O que acontece é que tem servidores que vocês vão sentir um impacto mais cast, e ele vai ter outros servidores que vão ser mais tranquilos, tá? Potencializando aqui esse vídeo, não esqueçam de fazer o seu link, o seu cadastro na Conhex, tá? Olha isso aqui, olha isso aqui. 3 mil dólares em criptomoeda, CAIS. Eu já trouxe isso aqui para o canal. Isso aqui é muito simples, tá? Isso aqui trata-se do seguinte, toda vez que você fizer volume de negociação dentro da plataforma, por exemplo, aqui restam 18 horas. Essa pool vai ser dividida entre 2 mil pessoas. Olha quantas pessoas tem participando. 4 mil pessoas. Vocês acham isso pouco? Eu acho isso aqui muito. Mas um exemplo. Ah, eu tenho o Emix, eu tenho o Clay, eu vou fazer algum trade de criptomoeda. Só de você fazer isso naturalmente, naturalmente, você já vai estar concorrendo a Holder, você já vai estar concorrendo a premiações cripto. E olha, não é só isso não, tá? Se vocês observarem aqui, por exemplo, eu aproveito os melhores momentos quando tem eventos. Pode ver, evento terminou, evento terminou. Olha quanto evento eu tenho aqui. Olha as páginas dos eventos. Então, eu fico ligado aqui, vamos supor, eu vou trocar o SDT, eu preciso comprar Clay, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, eu espero o momento do evento. A maioria das vezes eu faço isso. Nem todas as vezes eu ganho alguma coisa. Algumas vezes eu ganho. E esse algumas vezes já vai somando, né? Ao longo prazo. Tamo junto, família! Não esquece, não. Deixar aquele likezinho poderoso, se inscrever no canal, ativar o sininho. E para todos aqueles que estão jogando Arche Road, ó, um beijo pra vocês, bom jogo. Depois a gente fala um pouquinho do Metal Road My City. O jogo pra mim é muito lindo, muito bonitinho, mas... Minha opinião. Minha opinião. Caramba, cara. Aquela loja lá com tanta coisa pra comprar. É... Bagulho de louco, né? Logo no primeiro dia, tá, 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 tá. E o pessoal fala que não é Pay to Win. Tudo bem. Eu respeito quem tá jogando, quem ama o jogo, quem é fã do jogo. O jogo realmente é lindo. mas na minha opinião é muito Pay to Win. Sim. Então por isso que eu vou tornar e elogiar o Arche Road por ter esse sistema completamente tokenizado, segurando ali o valor do token ou quem sabe até, em momentos oportunos, valorizando, dependendo da quantidade de investidores que estão ali comprando itens dentro do game. Tá bom? Agora sim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Deixa o like. Fui. COINEX Simplificando sua negociação de cripto.